O Napa é o único que tá treinando Não, você é o único que tá treinando no Minipodex pra valer Eu vou ser o único certo e todo mundo errado Se quiser tá levinho né, não tem, tá forçando O Coenza solta e meia É, eu sei Mas é prova, não é? Não é, eu passei Passei? O Coenza vai perder as coisas Ah Ai